E aí, galera amigo do YouTube, tudo bem? Aqui é Tami com mais um vídeo, galera. Estou trazendo aqui mais uma gameplayzinha de Tomb Raider Chronicles, nosso queridíssimo Tombinho, diretamente da onde a gente parou, que faz um pouco de tempo. Por quê? Faz tanto tempo que eu mudei a cor do cabelo, né? Então, assim, né? Mas, enfim. Eu já estava com isso aqui gravado, eu fui editar e no meio dos arquivos eu perdi o arquivo. E aí, o que aconteceu? E aí eu fui deixando, fui deixando, porque eu tinha outros projetos, outras coisas, pra quem não sabe nem, eu faço live lá na Twitch, então, como vai chegar o novo Resident Evil, estou dando uma aquecida e jogando outras coisinhas, então eu acabei deixando um pouquinho pra trás, me perdoem, tá? Mas, eu voltei e bora lá pra fase do labirinto, tá? Simbora, meu povo, que essa fase aqui, ela não é tão difícil, mas ela também não é tão fácil. Então, a gente vai começar fazendo um mini puzzlezinho aqui. Espero que a minha... Seja gravando tudo direitinho, né? Mas, enfim, acho que tá assim. Pra gente poder abrir ali a portinha. Vou ver se eu não esqueci o puzzle, porque, né, faz 55 anos que eu não jogo. Não esqueci. Caralho, eu tô muito boa nesse jogo, né? Faz um pouquinho de tempo que eu não jogo, e aí eu começo a esquecer das coisas, porque é assim que eu funciono. Mas, enfim. Eu abri ali, lembrando que eu tô pegando todos os secrets, porém eu não sei que número de secret nós estamos. Quando eu pegar o secret, vocês verão, tá? Meu Deus, calma. Agora! Aqui começa a tristeza gameplays, tá? Porque a chance da Choca tomar uma espadada, ela é bem grande. Onde que tá o cara? Cadê o cara? Tá, tá aqui, tá? Então, a chance de eu tomar uma espadadinha, ela é bem grandinha, tá? Ela não... Ela existe e ela é bem próxima da realidade. Então, assim... Essa fase não é pra ser muito comprida, ela não tem muitas coisas pra fazer. Meu Deus, eu não tomei a espadada, eu sou... Nossa, eu sou uma deusa. Tá, tem cara aqui. Calma. Tá. Mano, o maluco tá aqui. Meu Deus, eu tomei. Nossa, agora eu tô... Nossa, mas eu tomei uma espadada tão deliciosa que eu fiquei até triste. Enfim, simbora. Simbora que o bicho maléfico vai vir pra cima de mim. Lembrando que eu estou jogando, na época da Lara, criancinha, tá? Então, a gente não tem arma. O único jeito que a gente pode se defender é correndo mesmo e pulando, tá? Fazendo parkourzinho, como sempre. Agora, esse bicho absurdo, a Dona Morte, da Turma da Mônica, vai fazer um feitiço aí, ó, né? E aí ele vai simplesmente sumir, vai se atravessar aí pra Cristo e vai sumir do meu espadada totalmente desnecessário ali, mas como tudo na minha vida, né? Enfim, simbora. O que nós iremos hacer aqui, tá? Vamos pegar aqui o bagulho que ela deixou aqui. Pegar o... Nossa, é simplesmente uma felicidade suprema, né? Tá. O nosso primeiro secret dessa fase, geralmente são três, tá? Então, obviamente, nessa fase também tem três. É aqui, dentro, o primeiro secret. Então, não tem muito segredo. O problema... Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Faz tanto tempo que eu não jogo que eu não sei o que eu tenho de... De coisa. Olha, pó de... De osso isso aqui, tá. Tá. Seguinte. As caveirinhas estão aqui, não estão, não. Vou fazer... Nossa, eu vou fazer uma gameplay arriscada aqui. Meu Deus do céu! Calma. Meu Deus do céu. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês. São quatro e meia da manhã. Foca, câmera. Foca. Meu Deus. São quatro e meia da manhã. Eu estou gritando, tá? Estou simplesmente perrando. Porque eu adoro. Se eu não gritar essa hora da madrugada com os outros que precisam dormir, não sou eu, né? Eu vou tentar fazer um esquema aqui. Vamos ver. Tomei. Nossa, mas eu tomei. Nossa, eu tomei tão poderoso. Ainda bem que eu tenho bastante kit médico, né? E é só botar aqui e já já. Enfim. Foi tão ruim, não. Foi tão... Foi tão complicado, não. Pronto. Pronto. Eu achei que tinha bugado. Porque, tipo, eu botei o... O coisinha de osso, o pozinho de osso e não aconteceu nada. Falei, beleza, bugou. Não, mas... É que geralmente eu dou a volta por onde está a caveira. Agora elas morreram, então, GG. Temo de segredo. Abriu a portazinha aqui. E aqui a gente tem que fazer o seguinte, tá? Não se esqueçam. Que a gente tem que pegar o secret. O secret, ele está aqui em cima. Pra isso, nós temos que abaixar aqui. Tá? De boa. E a gente... Se a gente escorregar aqui, não tem volta, tá? Então é só abaixar aqui. Seguir reto. Ó lá, abriu a portazinha. Tem a caveira ovis que é ali. A gente pega o sangão. Eu gastei um e recuperei, então, de boa. A gente fica a patinha aqui e GG, tá? Primeiro secret da fase, tá? Um de três. Então são três mesmo. É bom que aí eu fico sabendo, né? Eu fico sabendo se eu estou correta ou não no meu pensamento. Mas eu estou, porque são apenas três secrets mesmo. Apenas, né? Quem vê, pensa que é... Mano, eu tenho que tentar lembrar onde estão os outros. Um eu sei... Não, não, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei me arrumando, mas eu sei, eu acho. Aqui não tem muito o que fazer, tá? Nossa, eu não tomei dano. Ah, agora eu tomei. Só porque eu falei. Só ficar dando uma voltinha aqui que os morceguinhos vão embora, tá? O nosso objetivo é chegar deste lado aqui, porque o final da fase é aqui, mas a gente não consegue ir agora, tá? Eu aconselho vocês, uma coisa que eu vou fazer também, tá? Vocês salvarem. Por quê? Aqui se cair do jeito errado, a gente falece. Eu acredito que é aqui. Graças a Deus, né? Acho que tem uma ceninha aqui, não tem? Se não me engano, tem uma ceninha. Tá. A Dona Morte tá indo aí, voando, que tem uma felisona. O nosso objetivo aqui, nessas salas, é achar este livro, tá? Então, este livro, ele tá... e depois passar por esta porta, é fazer o que ele tá fazendo, tá? Basicamente. Só que o problema é chegar até lá. O que não é uma coisa muito fácil. Porque você meio que tem que decorar umas coisinhas, tá? Deixa eu ver se aqui já é a primeira sala. Eu acho... não, é assim, é assim aqui. É. Se for a sala da lava, é aqui, tá? Eu dei uma treinadinha antes, porque senão ia ficar complicado a minha vida, tá? E o seguinte... O nosso segundo segredo secreto, ele está aqui, tá? Eu não consigo. Eu vi. Eu... Assim. É, né? Contudo, na minha vida... Tá? Eu tenho... Que fazer com emoção, né? Isso é porque eu tive uma noção, quando eu dei uma jogadinha um pouquinho antes, mas não foi hoje. Foi uns dois dias atrás. Então, do que eu tenho a minha memória fotográfica, né? Não era isso. Meu Deus, quase que eu errei o pulo. Mas, enfim. Bora pegar aqui o segundo... O segundo secret, a segunda frozenha. Depois vai faltar uma só. Beleza. Agora é só voltar por onde a gente veio. Sem muitos segredos. Nossa, mas... Medo de bater a minha cabeça, né? Easy. Boa. E aí, pra voltar, é um pouquinho delicado. Tipo, não é difícil, não. Se você jogou até agora, você já passou de partes muito mais difíceis e muito mais chatinhas. Principalmente algumas portas ou puzzles que tinham time pra você fazer. Então, aqui é safe. Aqui. É. De buena, tá? Então, é simples. O que a gente faz agora? Agora a gente vai simplesmente abrir aqui. De buena. Ali. Vai passar pro outro lado. Também. De boas. O que a gente faz? A gente vai reto aqui. A gente vai retinho aqui. A gente vai subir. A minha Lara deu uma volta tremenda. Mas tudo bem. Nossa, mas... Mano. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Que eu, pra jogar no controle, não é só esse jogo. Não é qualquer jogo. Eu tô uma bosta. Mas enfim. Só subir aqui. E agora... Tá, deixa eu dar uma olhada. Tá aberto ali. Eu não puxo essa alavanca, porque senão vai dar ruim. É só eu ir reto. Por favor, não puxe essa alavanca, porque senão vai ter que voltar tudo. Ok. Eu acho que eu estou no lugar certo. Eu espero. Eu estou. É, eu estou. Estou. Então essa alavanca... Meu Deus. Tem um sanguinho aqui. Eu quero. Essa alavanca aqui. Aquela ali. A primeira você puxa. A segunda você não puxa. Puxa. Você passa reto. Eu quero que a Lara pegue o sanguinho. Obrigada. Seu tempo, Lara. Sobe. Obrigada. Aquela ali você puxa. E aí essa daqui é só você ir reto. Que agora aqui tem o livrinho, se eu não me engano. É a música. Ela entrega bastante, né? Pega o livrinho e o gameplays. A porta abriu. A porta parecia que estava com... O símbolo... O símbolo. O símbolo do Silent Hill. É porque não dá pra ver mais. Mas enfim. E é isso. Passamos daqui. Facinho, né? Tem muito segredo. Aqui nós temos um segredo secreto. Deixa eu ver. O primeiro tem um sangão aqui. De boa. É só a gente seguir a luzinha, tá? Não tem muito segredo. O segredo é que às vezes pode ser que você pule errado. Que é o que vai acontecer comigo. Vocês vão ver. Nossa, ser boa nesse jogo é muito bom, né? Que é grande... Aqui, ó. Aqui é o caminho, tá? Pra cima. Mas ali... Não sei se vocês notaram. Meu Deus do céu. Ai, brigados. Ali... Tem a outra florzinha, tá? Então é só a gente ir. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se eu não me engano, tem lança aqui embaixo, tá? Então assim, você desce. Se você descer de frente, apertando o botão de ação, ela vai se jogar. Então desça que nem uma pessoa feliz. Ó, tem lança mesmo. Desça que nem uma pessoa bem feliz, bem cautelosa, bem calminha. Porque se você descer de frente, você vai tacar teu chifre aqui, né? Então é isso. Esse... Os secrets dessa fase não é tão difícil assim. Esse aqui nem tanto, mas o segundo secret... Calma. O segundo secret eu acho um pouquinho mais chatinho de fazer, que é aquele da lava. Mas porém é fácil, tá? A gente já pegou piores, eu acho. E vai pegar piores nas fases seguintes aí, né? Enfim. Somente as últimas, mas tudo bem. Né? Então é o seguinte, tá? É só vir aqui na frente. Agora a gente vai ter que descer, se eu não me engano. Vai ter que descer tudo. Porque não vai ter como eu subir de volta. Eu não consigo ver. Ah não, tá de boa. Foi daqui que eu vim? Foi, né? Então é... Ah, boa. É facinho, tá? Não tem muito segredo. Eu vou até pra já agilizar. Eu vou dar uma salvadinha em cima daqui, tá? Porque... Meu Deus, o brilho até desistiu da vida. Até desistiu de mim. Vou dar uma salvadinha. Porque às vezes pode ser que eu erre o pulo e eu faleça, né? Mas enfim. Mas não errei, não. O brilho só foi embora, né? Ele só se apagou o brilho. Ele esqueceu da minha existência. Ele me odeia. Tá. Mano, se eu pulo... Se eu pulo isso aqui errado, tipo, muito pra cima, ela bate a barriga e GG, tá? É que negócio. Mas... Mas é isso. Tá? Só seguir o brilhinho. Aqui vai ser um pouquinho chato, entre aspas. Porque... Tem um bicho seguindo a gente, então... É um pouquinho perturbador. Mas não tem muito erro. Você pode ir com calmazinha, tá? Porque, né? Enfim. Se você cair, tem alguns locais que tem... Tem alguns locais aqui embaixo... Que tem kitzinho. Kit médico e tal. Mas preguiça. Tá? Então eu só vou seguir só o que o meu coração manda. E acho que passamos de fase. É isso, né? Basicamente é isso. Só pegar o kit médico. Bem que eu avisei que era só vir pra este lado. E vamos para a ceninha final da fase. E foi rápida essa fase, né? Foi rapidinha. Ui! Que susto. Tchau! É eu. Eu tenho uma olhada sem você que eu me deixo de sair do meu corpo. Sua... hair. O que é a minha hair? É... white. Hum... ai, isso seria certo. Eu fui detenido por alguns alunos deslizados de lá embaixo. Isso me deu bastante a fright. É por isso que eu não estava no chão. Mas eu consigo ver que você estava ocupado. De qualquer forma, vamos sair daqui e voltar para a segurança. Uma trancinha. A verdade não é trancinha, Chiquinha, né? A culpa dele parece que está meio bugada. Não tem proteção dele em cima. E para esse diagrama ser um bom, você teria que desenhar e estar sentindo no meio dela. E você sabe algo? Eu deixei todas as minhas peças coloridas em casa. Agora, você me faria um grande favor se você pudesse ficar preso. Antes de você bater em algo maior do que você. Fique preso. Certo. Mas... Meu Deus, está tudo fudido aqui. A gente passou de fasezinha, tá? Nós estamos agora na fase... Old Mill, tá? Como vocês puderam perceber, para quem ainda não conhece, o YouTube recomendou esse vídeo. Eu traduzo as... Eu boto as legendas, né? Eu traduzo tudo em português do Brasil. Então, se você acha que vale o seu like, não esqueça de deixar o like, o favorito. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Em breve, eu já trago mais uma fasezinha do Tomb Raider Chronicles. Que falta mais ou menos umas quatro fases para a gente acabar. Porém, tem fases que são muito compridas e eu preciso dividir. Porém, está muito, muito divertido. Lembrando que eu também estou pegando todos os secrets para a gente fazer 100%, tá? Com uma qualidade incrível. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. É isso aí. Falou e... Fui!